Fala aí galera, tá? Todos os outros. Voltando aqui com o gameplay de HapStone, Heroes of Warcraft. E vamos continuar aqui fazendo o ranked. Bom galera, vindo aqui com o xamã, só que tava rolando só o xamã agro, né? E aí eu perguntei no chat lá da Azul, do canal, e aí o moderador falou, não, jogue com esse deck aqui, passou uma listagem de um xamã de grito de guerra. E era uma bomba, claro, porque eu já falei, nossa, aqui é uma bomba. Fui testando, falei, não, riu, eu fui trocando, trocando. Eu já fiz umas 5 alterações no deck e eu acho que agora ele está jogável. Não quer dizer que seja bom, porque eu acredito que ele seja pior do que um xamã de range normal. Mas tem até mágica do grito de guerra. E contra a Ranta a gente não tem a menor chance. Né? Porque a gente não tem cura. Quer dizer, pra não dizer que tem cura, tem um robô de cura no baralho. Tipo um robô de cura. É da Mulligan. Não vier... Eu acho que já perdi. É tão ruim, é tipo isso. Tipo, eu não tenho... Eu botei dois peixes de zumbi pra ajudar, porque tava muito bravo a situação antes. A lista já passou. Tipo, era o trogue, só que ele trogue é um 3 e nessa listagem fica um 3, porque não tem... Agora você vem atrasado, né, meu amigo? Porque ele não tem sobrecarga, quase. A sobrecarga é a serpidade de raio e o espírito de feral. Então não funcionava. Eu acabei acrescentando mais sobrecargas depois que eu tirei o trogue. É, que coisa, hein? Que eu tive que colocar um machado tempestuoso lá do outro. Olha que legal. Só que não. Eu não tenho como contestar essa missa. Porque eu não tenho o totemzinho. É, porque você não bota tudo... Não cabe tudo isso e mais o esquema do grito de guerra no baralho. Infelizmente. É, eu só posso fazer isso. Tem que ficar quieto. Deixa ele matar um... Um dos coisinhas... Eu quase bati com um petisco pra... Reduzir um positivo só outros cães. Outra missa, cara. Eu não tenho como matar. Isso é muito grande. Muito grande. O cara tá me enrolando com missas. Quando... Eu queria que fosse Ruffles qualquer coisa. Menos a missa. Porque o qualquer... A última opção era a missa. Tipo, né? O Leok tava legal, dá pra bater, né? Não sei o quê. O Ruffles trocava um só. A missa leva dois, cara. Cada missa leva duas tretas. Estou soltando as pessoas. O tamanho do bagulho. Felicidade que eu tô aqui. Que era a felicidade que eu estou aqui. Ainda não tá no range de BG8. Lightning Stormer. Não dá pra fazer o Totem antes. Pra garantir a... Coisa. Vou silenciar aqui, cara. E agora aqui... Deixa eu ver o que que sai aqui. Totemzinho de Pearl Power. Vou matar isso aqui. Eu não ia mandar o Lodge Stormer torcendo pra pegar três ali. Ele vai matar meu... Meu Spell Power. Vai. Bloodlush. Muito bom esse Bloodlush. Outro Totem. Agora eu vou atalho de comprar carta mesmo. Pra comprar alguma coisa. Porque o baralho já é ruim. Você não vai me dar a pior mão possível. Complica a nossa vida, né? O baralho já é ruim, Diogo. Você não precisa sacanear assim. O baralho é tipo o Tire 20. Não precisa sacanear com essas mãos. Horripilante. Coloca essa maçã na sua... Cabeça. Tá. Matou. E o outro aí fez? Vai, fez. Petisco. Tá certo. Spell Power? Não, né? Never Spell Power, Erico. Never Spell Power. Ok. Never Spell Power. Tem seis carnais na mão ainda esse Hunter, cara. E eu tenho quatro. Eu que na teoria sou o Condor, eu tenho quatro. E o Balta. Bom, se eu não comprar um dos Hex agora, eu acho que eu... Não comprei. Se eu não comprar... Não comprou. O Hex, eu não comprou. Ok. Vamos matar ali. E já deixar três de dano ali. Pra meio que forçar ele a trocar no nosso Fire Elemento. Tipo isso. Se ele for face, é até bom pra gente. Ele não vai face. Solta os cães. Tá. E aí? Trocou. Altas facas. Ok. Apanhando bastante, né? Robô de couro. Ok. Temos alguma chance. Bom, vou ter que ser outra Light Storm. Pronto. Spell Power, pelo amor de Deus. Não. Never Spell Power, Erico. Você quer Spell Power? Nunca terá. Mas pegou tudo. O cara vai falar aqui. Vai até ali agora. Certeza que ele vai ler. Certeza que ele vai ler. O que é isto? Não liga pra isso, moço. Isso aí é... Custo 4 ou é barra 6, pelo visto. B.J. 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 Argus. B.J. Ah. Acho que eu não preciso fazer o robô de cura aqui não, né? Matar aqui. Matar aqui. Puta que pariu. Quais as chances de acontecer o que acabou de acontecer? A gente vai falar 50%. Deve ter feito isso. Mas que eu não ia fazer isso. Se ele não ficasse, eu ia fazer argos, ia fazer o negócio. Mas a P.J. Eu quero manter os meus gritos de guerra aqui um pouquinho. Eu botei no B.J. Para falar assim, não. O cara está quase de vida. A gente vai ser certo no B.J. Um de dano e tudo. Vai matar isso. Tá. Frango nervoso não estou lido. O que você vai fazer, meu amigo? A marca do caçador. Sinalizador. Vem o outro, Érico. Vem o outro. Vamos lá. Aê. Aê. Prefiro manter os provocados aqui. Fazer mais um totem. Temos um dano aqui. Estou guardando isso aqui. Vai que eu pego o Brain da vida e curo tudo, né? Enquanto eu não estiver sendo ameaçado. Ok. Vai matar o Kikura, né? Realmente o Kikura. Vamos ver se a gente não vai se ferrar, hein? Foi bom. Foi bom. Ganhamos. Ganhamos. Como que eu ganhei essa... Ok. Tá bom. Tá certo que era um Hunter que tinha aquele calendário lá. Mas o resto... Ele tinha dois sinalizadores, não foi? Que mandou dois sinalizadores. Ele tá com muita vontade de montar a Cicla de Paladinho. Então, depois de mil mudanças do deck, ele ficou quase jogável. Mas brincável, né? Tipo... Eu acho que agora já dá pra brincar. Você perde mais 10 e ganha duas. E você brinca, eu acho. Druida. Druida. Vamos ver como é que fica contra druida. Agora você vem aqui da mão inicial. Pô, mas eu não vou segurar na mão inicial, né? Segura só os cara velho, porque a gente pega alguma treta. Choque. Tá. O mais engraçado é que, mal ou bem, depois que aquelas Lightning Storm foram cruciais, né? E mal ou bem, depois que eu meio que controlei, eu não tava com o robô de cura na mão. Eu tava meio tranquilão naquela partida, né? Ih, maluco. O cara é violento. Será que é agro? Será que eu vou me ferrar? Visão distante. Ou sabotar. Sabotador, quer dizer... Sabotador. Por quê? O corpinho maiorzinho... Ele deve ter pensado que era água, não só. Ai, eu vou que nem o cara. Vou silenciar aqui? Não. Você não silencia ali. Torcei pra não ter uma ref. Já tomei a ref, né? Torcei pra não ter ref. Ref? Não. Dragão. Dragão. Ele trocou pra mim. Interessante. Não sei se eu vou me arrepender, mas... É um dragão, tipo, é o pau, né? Ah, eu vou me arrepender um pouquinho. Ah. Isso é a arma. Sobrecarga nesse turno. Acho que tá bom nesse turno. Sobrecarga. Elementos. Confiem. A espelho power não adianta aqui. Dá dois. Se é, dá três. Porque eu já tô falando pra eu bater e matar, né? A ideia era essa. Malu, ganciente. Não, boom direto. Violência. Violência contra Erics. Petisco de zumbi. Elementos. Me guiem. Bom. Bom tá, né? O cara já botou esse aí e a gente não comprou não. Porque o jogo podia ser assim. Achei assim, não. Aquele cara tá com um deck meio ruim, né? Vamos dar um top deck legal pra ele. Um BD8 aqui, ó. Um BD8 aqui nesse turno teria sido uma coisa muito boa, né? Tipo, o cara ia ficar só com duas bombas na mesa e tava assim. Não, tava com duas bombas na mesa. Eu ia estar só com um BD8. Beleza. Tava todo mundo feliz. Ou quase. Todo mundo feliz. Ou quase. Espírito Federal. Eu morri, né? Verdade é essa. Ah, você pode fazer isso aqui pra tentar atrasar alguma coisa. Posso fazer isso aqui. Se bater. Vai ficar com 12. E aí com isso aqui. Coisa. Aqui ele tem 9,13. Se eu fizer o boom, tô morto com quase certeza, né? 9,13,14. Ficava faltando dois de dano. Não dá pra fazer isso com Argos porque falta mana. Só pra dizer que eu tentei, hein? Só pra dizer que eu fui. Try hard. Porra, pegou 3, cara. Que eu botei pra não pegar na minha cara. Mas acho que pegou, pegou. Enfim. Morri. Nossa. Imagina. Morri até a próxima geração. Resumo, é um baralho muito bom. O jogo parece, ainda por cima, que gosta dele. Tipo, né? Never. Coisa. É um que eu vou... Saindo da gravação aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um kick lá no moderador só pra ficar esperto e mandar essas coisas pra mim, né? E eu ia falar, não, vamos tentar ver aqui. No meta atual, não tente isso aqui, cara. Principalmente, né? Eu perdi umas 5 modificando porque ele vinha totalmente diferente isso aqui. Então, eu fui afinando o máximo que deu. E o afinando, você não pode tirar isso. Seria ótimo tirar. Seria ótimo tirar isso. É, tirar isso, tirar a aranha e tal. Bom, galera. Tá aqui a listagem. Se você quiser jogar no casual, jogar com seus amigos. Mas, realmente, no ranked, isso aqui, não recomendo. Recomendo. Já fez aquele milagre lá contra o Hunter. O Druida não deu nem pra brincar, porque precisava de um top deck disso aqui pra gente tentar ter um fio de esperança. O jogo não deu nas fio de esperança. E o xamã normal, sem ser o agro, já tá complicado, né? Qual que é o mid-range, o controle da vida, tá complicado. Você pega um xamã que já tá fraco, que enfia uns negócios loucos, tipo isso. A aranha é legal, é legal, mas não aqui, né? O que é isso aqui, pra ter alguma sobrecarga e tal. Tinha, tipo, uma tempestade de raios só, porque eu nunca comprava, claro. Não tinha BG8, não tinha nada. O baralho, realmente, era o baralho, o pessoal, na inocência, que funcionaria. Agora que sim, ele recebeu, que é um malá. Mas, se você tiver alguém, algum inimigo, você já sabe, ele está, acho que você passa. Bom, galera, esse vídeo vai ficar por aqui. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo. Se inscreva no canal pra acompanhar os próximos vídeos de Hefton, Heroes of Warcraft e dos outros jogos do canal. Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo, deixar seu comentário, compartilhar esse vídeo no seu Facebook. E dá o like na sua fanpage no Facebook. O link está aqui embaixo na inscrição. Você clica pra receber mais, vai ser todos os links e as redes sociais aqui no canal, pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E também aqui embaixo na inscrição, galera, tem várias playlists de Hefton, pra você acompanhar o conteúdo de Hefton aqui no canal. Tem a playlist da minha série Hefton e Guia, que é meu guia pra iniciantes, que eu vou desde o tutorial explicando passo a passo. Então, se você está começando ou tem um amigo que quer começar ou vai começar, passa essa playlist pra ele, que ele vai aprender. Tem a playlist intermediária, tem a playlist das aventuras todas, completo, modo normal, os ativos de classe heroico. E tem também a playlist de abertura de pacote. E qualquer coisa, você dá uma entrada no canal pra ver as outras playlists de Hefton, que tem várias playlists. E tem também como você fazer uma busca. Quer ver as outras vezes que eu fiz algum baralho de xamã? Procura na busca lá, xamã, e aí você vai encontrar todas as vezes que eu fiz. Tá ok, galera? Então é isso, galera. Falou e até os próximos vídeos aqui no The On Games. E fui!